papo na sala de ação de ideias. Hoje nós falaremos a respeito do tema o desadoecimento mental dos ambientes, que será versado esse tema pelo psiquiatra e psicoterapeuta doutor Ivo Saldanha. E nós vamos convidar aqui a nossa amiga Nádia, para que nos dê aqui a honra, faça a honra na nossa sala, para falar um pouco desse ilustre convidado, ela que vai servir esse café aqui para ele aqui nesse início de conversa. Boa noite, Nádia, seja bem-vinda, fique à vontade aí. Boa noite, prefere adoçante, açúcar mascavo ou açúcar branco no café? Bom, gente, boa noite a todos. Hoje eu estou apresentando o doutor Ivo Saldanha, médico-psiquiatra proveniente do Acre, da floresta amazônica. Nós temos aqui um amazônico com uma vivência dentro da floresta e, de repente, pulou fora e veio parar em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e acabou sendo prefeito de Cabo Frio. Isso há 40 anos atrás, né? Com excelentes intenções, num período muito diferente do que a gente está vivendo agora. Acredito que deve ter encarado coisas do arco da velha, que você pode contar aqui para a gente, como é que era aquela época. Isso é bastante curioso, já que a gente está vivendo uma época muito complicada, né? E como foi que tudo aconteceu? E o consultório dele é a Oca Terapêutica, aqui em Tamoios, no Cabo Frio, Rio de Janeiro. E ele vai se apresentando aos pouquinhos, vai apresentar uns vídeos, ele mesmo vai se falar e nós somos amigos já há mais de 20 anos. Como eu falei, amigos, parentes de cachorro. Então, com vocês, pois é, ele vai se apresentar, ele vai se apresentar muito melhor do que eu apresentando ele. E assim, a corrente vai seguindo. A Mirtes me chamou, eu chamei Ivo, e daí seguimos em frente. Olha só, como é que as coisas são, né? Corrente para frente. É isso aí, minha gente. Doutor Ivo Saldanha, com a palavra. Muito obrigado por essa participação de conhecer vocês todos e aprender com todos. E a Nádia é da família. Aliás, eu sempre acreditei que minha mãe sempre falou. Nós somos irmãos, nós somos uma família. E eu sempre acreditei nisso e realmente levo a minha vida assim. A entrada na política que a Nádia falou aqui na prefeitura foi em consequência de um trabalho. Eu sempre fiz, eu não tenho nenhum parente político. E quando saí lá da mata, né? Garoto, com os 14 anos, totalmente dentro da mata, sem saber o que existia fora lá da floresta. Filho da floresta mesmo, como fala Gonçalves Dias. E quando eu vim para a cidadezinha, fui trabalhar e na rua. Ajudando, em pleitada com a minha mãe, pilando arroz e tudo. Nas horas vagas e quando tinha fogo, a gente tinha umas brigadas, assim, garoto. Aquilo era uma festa. Fazia vassoura no mato, ia lá pagar. E isso como convivendo sempre comunitariamente com as pessoas. Depois, trabalhando em pensão e trabalhando nos Correios, entrei em Porto Velho, Rondonha, nos Correios. E através desse trabalho, nessa pensão que trabalhava com a minha mãe, que ela era cozinheira dessa pensão, chamada do Lobato, a gente, as pessoas lá do território, que na época era território, e conhecendo as pessoas. E a convivência com eles, um dia minha mãe recebeu um convite de um senhor já velhinho, que estava se aposentando, vinha para o Rio de Janeiro, e convidou minha mãe para trabalhar com ele. Aí minha mãe falou, ah, mas eu tenho que levar meus filhos, que era eu mais dois irmãos. Aí trouxe para o Rio de Janeiro, em 62. Quando chegou no Rio, aconselhado para ele conhecer Cabo Frio, que era uma cidade boa, com senhor de idade, ele veio e gostou. Aí nós viemos para Cabo Frio, em julho de 62. E chegamos em Cabo Frio, eu já tinha entrado nos Correios, lá em Porto Velho, fui transferido para Cabo Frio, fui transferido para Cabo Frio, fui ser mensageiro dos Correios. Isso foi uma verdadeira escola, porque eu fui convivendo com muita gente, eu entregava muito telegrama ao governador Carlos Lacerda, esse pessoal todo, artista, e isso ia aprendendo, muitos pintores, né? Isso foi uma verdadeira escola que eu tive, mas sempre trabalhando na rua, com trabalho, depois desenvolvemos trabalho junto ao terceiro setor, com pessoas, com esporte, com dança, com música, com a natureza, e foi chegando muitas pessoas. E na época, eles falavam, vamos entrar alguém na política. E eu não sabia nem muita coisa de política, sabia praticamente nada. Aí, através desse trabalho, fomos vendo e tudo com essa garotada, e acabamos entrando na política. E fomos crescendo, as pessoas acreditando, porque era um trabalho presencial, e acabei sendo prefeito de uma cidade linda, histórica, bonita, e aprendi muita coisa. Mas foi uma passagem. E o meu trabalho mesmo foi sempre de médico, de psiquiatra, porque eu sempre acreditava nisso, e sempre pensei, na época passei dos Correios para o Ministério da Saúde, e comecei a trabalhar desde o primeiro ano, no Engenho de Dentro, no Hospital Dom Pedro II. Foi uma verdadeira escola. Lá conheci a doutora Anísa da Silveira, conheci grandes cantores lá, como a Elza Soares, que já tinha trabalhado quando eu entrei e estava saindo, a dona Ivone Lara, o pai do Geraldo André, e outros grandes professores da Universidade do Rio de Janeiro, da Fluminense e tudo. E isso foi uma verdadeira escola para mim. E até que esses aprendizados, esse trabalho todo, isso me trouxe uma escola. Porque eu fui depois aqui, cacheiro, carteiro dos supermercados, porque a única coisa que eu podia fazer, e na época eu me casei já em 70, e minha mãe morava comigo, uma sobrinha, e eu tinha que ter trabalho de rua, era o dia todo. Então eu tinha que trabalhar de manhã e de noite, e no horário do almoço, minha mulher me ajudou muito, porque ela era a maior fera, já era a minha conhecida, e nós nos encontramos de novo na Universidade Federal Fluminense. E isso foi espetacular, esses trabalhos. que, por coincidência, é um aprendizado presencial. Suando a camisa mesmo, na rua, mas me trouxe uma convivência com as pessoas. Foi no Rio de Janeiro. Depois, grande trabalho que a gente fez no Rio de Janeiro, no terceiro setor, nós organizamos, inclusive, aqui é muito rico, né? As quadrilhas juninas, na época os ambulantes, as confusões que existiam, a gente ajudou a pacificar através de associações. Por isso que esse amigo meu, que era o Zé Isidro, me ajudou muito. Porque ele era tão competente que eu fazia escola na rua, de aprendizado, pessoas que estavam na rua, que chamavam aqui de burro sem rabo, puxando, pegando papelão, e um monte de cachorro amarrado assim, que era engraçado aquilo. Então eu tive muita... Aquele pessoal ia lá na escola que eu fazia, na Central do Brasil, no pavilhão Américo Pontinela, e na Praça 15. Então as pessoas passavam ali, era uma verdadeira tribuna ali. E foi espetacular isso, os contatos com pessoas e...